Sabe aquelas peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa de verão? Eu sei que muitas de vocês têm essa dúvida, então eu resolvi trazer 10 looks com peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa de verão. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro do Arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje eu resolvi trazer no nosso vídeo 10 looks com peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa de verão. E são aquelas peças básicas, mas que traz todo um estilo diferenciado, um toque elegante e jovial pra você aproveitar ao longo do verão inteiro, em diferentes ocasiões. E vou contar pra vocês, tem peças ali que a gente consegue aproveitar em diferentes estações do ano também. E eu vou mostrar logo mais porque são 10 looks. Então não esquece antes, ó, já coloca aqui o seu like, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres, deixa o seu comentário. Tudo isso eu olho com muito amor e carinho. E as peças que eu estou trazendo aqui são da Print Pesce, essa marca incrível, super feminina e que atende a todas nós mulheres com muita elegância, estilo e qualidade. E eu vou trazer aqui pra vocês peças maravilhosas. E quem fica comigo até o final do vídeo, eu vou contar um detalhe maravilhoso sobre todas essas peças que eu vou mostrar aqui. Então fica comigo, porque tem uma novidade lá no finalzinho do vídeo. Vamos lá? E o primeiro look é um conjunto todo acetinado. Tem coisa mais elegante do que um tecido acetinado. Então olha só esse conjunto que eu estou trazendo aqui pra vocês, estampado. Pra quem ama estampas e até pra quem tem uma certa resistência, essa é a estampa ideal, porque ela está super elegante, discreta e jovem. E é um conjunto, gente, uma saia midi. Vocês viram que ela tem um forro por baixo, leve, esvoaçante. Ela está nesse tecido fluido e tem esse brilho do tecido por ser acetinado. A regata, ela está lindíssima, com esse babado na parte da frente, que não mostra nada. Então é uma elegância essa modelagem da regata. Coloquei com uma sandália nude e uma bolsa off-white. E conjunto é maravilhoso, porque a gente consegue mudar as peças e jogar muito bem. Essa saia, por exemplo, você pode usar com uma testante bem básica. E esse é um conjunto que fica perfeito, né? Do chique, despojado e que eu adoro. E você pode substituir a sandália, por exemplo, por um mocassim ou até mesmo uma rasteirinha, que fica incrível também. E o segundo look, aproveitando a saia, como eu comentei, por ser um conjunto a gente consegue aproveitar as peças e multiplicar os looks. E aí eu mantive a mesma saia e coloquei essa regata também acetinada em amarelo. E essa regata, ela está perfeita, porque a gente também consegue aproveitar, por exemplo, com uma calça jeans, abusados colares. Então é um estilo de regata que ela foge do básico, o tradicional, porque ela tem esse tecido diferenciado, mas ela também permite a gente transitar bem com outras peças bem básicas. No caso de uma calça jeans, ou uma bermuda de alfaiataria, uma calça de alfaiataria, ou até mesmo essa saia acetinada, que ela está lindíssima, e coloquei com uma bolsa de mão na cor nude também. E ficou perfeito. E vocês viram quanto abriu o tom desse amarelo com a estampa da saia, né? Ficou realmente bem estilosa. E o terceiro look nesse provador, digamos assim, só que é um provador com 10 looks, eu trouxe pra vocês com essa bermuda de alfaiataria, modelagem alfaiataria, na cor laranja, coral. E busquei lá aquela regata que eu comentei com vocês do conjunto. Olha como ficou incrível essa combinação de cores. E já vou adiantar que eu fiz um vídeo super especial aqui, falando sobre as cores tendência 2023, verão. E uma das cores é esse laranja, que ele realmente tá maravilhoso. E essa bermuda, ela é em linho, gente. Ou seja, perfeito nesses dias mais quentes, transpira melhor. É um tecido maravilhoso justamente por isso. E a estampa dessa blusa ficou incrível com esse laranja da bermuda. E coloquei uma bolsa de mão na cor off-white. Olha como fica leve, jovem, super alegre. Um look realmente perfeito pros dias bem quentes. E é claro que você pode montar um look todo monocromático. E é isso que eu trouxe no nosso quarto look aqui. O monocromático amarelo. Com a bermuda de alfaiataria amarela. E busquei aquela regata também amarela acetinada. E vocês viram que os tecidos são diferenciados. Porque ele é um tecido de alfaiataria bermuda. E a blusa, ela tá nesse tecido acetinado. Mas olha que legal. E eu coloquei com uma rasteirinha. Vocês viram como valorizou? Deixou o look super jovem. Mas é um toque que eu vou dar pra vocês. A gente também pode aproveitar alguns lenços, algum acessório. Pra fazer um ponto de cor nesse look monocromático. E já que eu estou usando todo amarelo, eu coloquei esse lenço amarradinho aí no canto. E ele tá numa cor rosa. Então ficou perfeito, porque o amarelo e o rosa também são combinações incríveis. E deixei esse ponto de cor bem feminino. Que trouxe um toque mais estiloso. E coloquei uma bolsa de mão na cor off-white. Então ficou leve, super confortável. Mas ainda assim com um toque de muita elegância. E caso você queira aproveitar esse mesmo look com sapato diferenciado. O mocassin é perfeito pra você usar. E por isso eu estou substituindo a rasteirinha por um mocassin off-white. O mocassin, gente, eu acho que é um calçado assim incrível. Porque ele traz muito conforto, mas mantém aquele visual sofisticado, sabe? De uma mulher autêntica, elegante, que tem bom gosto. Eu adoro o mocassin. Então se você quer colocar muita autenticidade aí no seu look. Se mantém elegante e jovem. Use o mocassin porque ele fica bem bonito mesmo. E o quinto look da nossa série de 10 looks aqui. É também monocromático, mas em rosa. E olha como está leve e confortável. Essa bermuda de alfaiataria rosa. Ela tem esses dois botões que eu acho que traz um charme no visual. Que a gente não precisa colocar cinto. E coloquei com essa blusa que ela está leve. Tem esse bobadinho na manga. Super confortável também. E ao mesmo tempo com um toque sofisticado. Porque ela tem um tecido mais de crepes, voaçante. Então tudo isso valoriza em um look como esse. E coloquei uma sandália transparente. Mas pode ser uma sandália nude. Pode ser uma rasteira também. Assim como no look anterior. Que fica perfeito. E por ser um tom bem claro nesse look. Eu coloquei uma bolsa verde como ponto de cor. Mas você pode usar inclusive uma bolsa vermelha. Que fica perfeito. Porque o rosa e o vermelho são combinações maravilhosas. Então vai dar um destaque bem incrível também. E essa é uma dica para vocês. Nos dias mais quentes. Usar tons claros. Sempre vai valorizar bastante. E deixar o seu look ainda mais confortável. E o próximo look é um conjunto. E é aquele conjunto para você se destacar no ambiente de trabalho. Nesses dias quentes. Mas de uma forma muito elegante. Por isso eu trouxe o conjunto texturizado em tweed. E que ele está com essa estampa maravilhosa. Em tons de nude, champanhe. Essa cor é incrível. E esse é o look que eu comentei com vocês lá no início. Que você pode aproveitar em diferentes estações. Porque esse é um tecido que ele é leve nesses dias quentes. E que a gente está no ambiente de trabalho. Tem ar-condicionado. Mas a gente também aproveita bastante no inverno. Que dá para abusar desse conjunto com meia calça. Esse blazer também de uma forma diferenciada. Com uma camisa. Uma gola mais alta. Então é um conjunto bem versátil mesmo. Eu coloquei com uma regata. E uma sandália na cor terra cota. E uma bolsa off-white. Para manter o destaque ali do conjunto mesmo. Que ele está incrível. Com essas cores que deixam o visual ainda mais leve e elegante. E o próximo look tem calça jeans, é claro. E um dos modelos que eu amo é a calça pantacor. Porque ela dá uma alongada mesmo para quem é baixinha. E por isso eu trouxe esse conjunto. Que é uma calça jeans nesse modelo de pantacor. Porque ela está linda, lisa, num tom claro. Facilita também nesses dias quentes. Os tons claros, eles proporcionam essa leveza. E deixa mais confortável. E coloquei essa regata acetinada. Lembra que eu comentei também no look com a regata amarela acetinada. Que ela é perfeita de usar com uma calça jeans. É o caso dessa azul. Coloquei com uma calça jeans. Fiz um look levemente monocromático. Em azul. Já que eu estou usando jeans e a blusa azul. Coloquei um cinto num tom de marrom. A sandália nude. Porque a nude dá uma alongada também. E a bolsa na cor off-white. Então olha como ficou incrível. Ficou leve. A calça pantacor tem essa leveza nos dias quentes também. Porque ela não é justa. Ela tem essa perna mais larga. Tudo isso favorece para você aproveitar e se manter ainda mais estilosa. E para as apaixonadas por looks preto e branco. É claro que eu trouxe esse combinado aqui. Que é uma bermuda de alfaiataria branca. Mas ela tem os detalhes em botões ali no bolso. Que está um botão preto com detalhe em dourado. Está linda essa bermuda. E coloquei gente um body. Isso que eu estou usando essa blusa é um body. Lindo. Maravilhoso em preto e branco. Com esse transpassado. Que deixa essa parte aqui do colo ainda mais elegante. A gente pode abusar dos colares aqui. E está com uma manga comprida. O que eu acho maravilhosa. A gente usar quando está com muita perna amostra. Colocar uma blusa de manga. Fica incrível. Deixa o visual realmente muito mais elegante. E nesse preto e branco está estiloso. Está chique. Então você pode aproveitar no inverno também. Uma blusa como essa. Olha que linda que fica com uma calça. Uma calça pantalona. Uma calça de couro. Esse é o look perfeito mesmo. E eu coloquei essa ralha vermelha como um ponto de cor. E uma bolsa branca. Olha como fica lindo. Preto e branco com o ponto de cor vermelho. Não tem erro. E ficou um look bem mais elegante. E já que entramos num look preto e branco anterior. Eu trouxe agora aquele pretinho básico. Que não pode faltar no seu guarda roupa. Que é o vestido. Mas não é qualquer vestido gente. Olha esse vestido como ele está super elegante. E lindíssimo. Com esse detalhe em V transpassado. Na parte de cima. Ele tem um elástico. Que deixa ainda mais confortável. E marca um pouco mais a cintura. Valorizando ali a silhueta. E está nesse comprimento midi. Para mim ele ficou um pouco mais comprido. Mas você. Se for mais alta. Ele fica perfeito. No comprimento também. Mas eu gosto bastante. Porque eu uso com salto. Então eu mantenho esse comprimento mesmo. Coloquei com uma sandália branca. Uma sandália off-white. Que ela tem essa trama. Na parte de cima do pé. Com um dourado. Que fica super bonito. E uma bolsa de mão preta. Isso é uma ocasião mais especial. De um jantar. Algo que eu quero me sentir ainda mais elegante. Bem vestida. É aquele pretinho básico. Que não tem erro. Mas é um vestido que você pode usar. Num ambiente de trabalho. Usar em algum jantar. Então ele é perfeito. Para diferentes ocasiões. E também para aquela ocasião de inverno. Que eu comentei com vocês. Mas tem um outro estilo de vestido. Para quem gosta. Daquele vestido mais leve. Ao mesmo tempo muito sofisticado. E eu confesso que é um dos meus preferidos. Que é esse pretinho básico. Que não tem nada de básico. Que é um vestido liso. Clássico. Acetinado. Gente. Esse vestido é um luxo. Eu tenho ele inclusive em vermelho. Eu acho que eu já mostrei aqui em outras ocasiões. E foi o meu vestido que eu usei no Natal. Ele é lindo. E está todo em preto. Esse detalhe. Da frente aqui do vestido. Que ele tem um decote caído. Deixa ainda mais elegante. De alcinha. É um vestido lindo. Elegante. Sofisticado. Clean. Não tem nenhum detalhe. Ele está incrível. Eu sou apaixonada por esse modelo de vestido. Acetinado. E coloquei com uma bolsa vermelha. Como ponto de cor. E uma sandália nude. Para manter ele ainda mais alongado. Sofisticado. Leve. Dá para prender o cabelo. Fazer uma maquiagem incrível. Usar um batom vermelho. Esse é um vestido incrível. E que não pode faltar aí no seu guarda-roupa. E assim foram os 10 looks essenciais. Com peças essenciais. Que não podem faltar no seu guarda-roupa de verão. E eu já quero saber qual look você mais amou. E já vai colocar em prática. Comenta aqui. E eu falei que no finalzinho. Quem estivesse aqui comigo. Eu ia contar algo maravilhoso sobre esses looks. Que todas essas peças são da print peça. E adivinha só. Tem promoção sale acontecendo do dia 5 até o dia 16 de janeiro. Então você pode aproveitar. Porque tem promoção de até 60% off. Garante lá. Corre no site. Eu estou deixando aqui na descrição. É claro que todas essas peças que estão em promoção. E estão com até 60% de desconto. O meu cupom. Ele não é acumulativo. Mas para quem está chegando depois desse dia aqui. Nesse vídeo. Ou então quer alguma peça diferenciada. Que não está com desconto. Você pode aproveitar o meu cupom super especial. Que eu vou deixar aqui na descrição também. Aproveita. Acesse o site da print peça. Porque as peças realmente são incríveis. Tem muitas de vocês que me acompanham. Há bastante tempo. Sabe que eu uso. Há muito tempo print peça. Tem pessoas aqui que usam. E sabem da qualidade. O acabamento. São peças realmente muito diferenciadas. E que valorizam na sua imagem. Na sua apresentação. E tudo isso valoriza ainda mais. E a gente se sente aquela mulher confiante. Segura. E eleva ainda mais a nossa autoestima. Então é uma ótima oportunidade. De garantir uma peça incrível da print peça. Com essa promoção maravilhosa. Até o dia 16. Não esquece. O link está aqui na descrição. Deixa muito a sua mensagem. Não esquece de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Então comenta aqui. Que eu quero saber qual peça você mais gostou. Espero realmente que vocês tenham gostado. Aproveitem. Um beijo grande. E até o nosso próximo vídeo.